Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Berteira de Cacha hoje do ciclo 12, tá? A gente já tá no ciclo 13, mas a gente tá com aquele retroativo que ainda dá pra fazer pedido ainda do ciclo 12. O ciclo 12 tá bem legal, a questão de refil, do hidratante de algodão, tá? Então, na hora de fazer o pedido, gente, preste bem atenção, tá? Nas promoções do ciclo, é comprando dois algodão você ganha um. Então, ou seja, você precisa colocar no seu pedido dois hidratantes de algodão. Aí um já vai incluir o desconto, não é incluir um algodão pra você ganhar outro. Você precisa colocar os dois, tá? Se tiver dúvida, pergunte pra sua líder, pergunte pra sua gerente, porque já aconteceu isso comigo. Que era do óleo SEV, você comprava dois óleos SEV, um você ganhava um, né? Só que eu coloquei um óleo SEV só no cadastro, aí não veio outro pra mim. Então, um só eu paguei o preço normal. Então, fique atenta nas promoções desse ciclo, tá? O ciclo tá bem legal, eu fiquei até um pouco perdida, porque o ciclo da Boticário 10 tá ótimo. E da Natura também. Então, eu fico louca pra pedir bastante coisa. Só que eu vendo, né? Graças a Deus, não fica o estoque muito parado. Só que a gente vende o esfiado, né? O esfiado a gente precisa receber pra poder fazer compra, pra pagar boleto, pra liberar limite. Esse é o ruim do esfiado. Se eu tivesse com o dinheiro já na mão, de todo mundo, eu já tinha feito uma compra bem maior do que essa. Mas assim, né? Não vem o esfiado pra todo mundo, gente. É só pra alguns clientes, só. A maioria, a metade é a vista, o cartão. E a outra metade é as minhas cartazinhas do piado. Então, vamos lá, ó. Aqui eu pedi uma caixa fechada de hidratante de algodão, repio, tá? Então, veio uma caixa fechada. Vou colocar aqui embaixo. Aqui, eu acho que também é outra caixa fechada. Deixa eu ver. Então, presta atenção lá na promoção, tá, gente? Tem que incluir três em três, tá? Pra entrar a promoção. Ó, aí aqui veio do sereio de avelã, tá? Ó, uma caixa fechada. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Uma caixa fechada também do sereio de avelã. Deixa eu colocar aqui embaixo. E aqui, ó. Já vou abrir essa menorzinha, já, pra vocês verem. Vou abrir essa menorzinha. Eu já separei o refil dela. Mas pode pôr aí, tá sem, né? E aqui, eu não tenho muito produto Lúmina. Quem me acompanha aqui no canal sabe que pra cabelos, eu exito muito a linha da Ciage, da Eudora. Que é uma linha maravilhosa, eu gosto muito. E a Eudora, assim como a Natura, dá 30% de lucro. Então, eu acho melhor investir na Eudora do que até mesmo da Boticário, que a Boticário é só 15, mas às vezes eu compro a linha Match. Porque tem cliente que prefere ainda a linha Match. Mas daí eu pensei em investir mais na linha Lúmina. Porque eu fiz o bazar, depois eu explico pra vocês o bazar também. Eu fiz o segundo bazar. E lá apareceu uma cliente que queria a linha da Lúmina. E eu não tinha nada. Aí eu vi que tava na promoção, comprando regular, você ganhava o refil. Aí nessa caixa, veio pra mim os refis. Ó, 4 refil. Veio uma amostra do Kayak Pulsos. Ele no ciclo 13 tá no imbatível pra gente. 3 Kayak Pulsos com valores de 50 e pouquinho, né? Aí veio pra mim o Humor Online. Eu pedi também no Resgate Pontos. O Humor Online. Eu já vendi uma, mas eu tô com uma aqui ainda. E aqui nessa caixa... Abre aqui. Lá, tu me enxerga. Aí nessa caixa veio mais refil. Então eu investi muito nos refis, tá? Eu peguei mais a cereja de avelã. Eu acho que nem peguei tambora e canela. Porque é o que mais sai cereja de avelã e algodão, tá? Então eu coloquei eles aqui. E daí veio o regular dos Lúminas, né? Como eu comprei o regular do refil. Aí veio pra mim os regulares aqui, ó. Ele é muito cheiroso. Ele é muito gostoso. Uma vez eu vendi ele sem estar na promoção mesmo. Ele tem esse adesivo aqui olfativo. Que a pessoa não precisa tirar, né? Pra sentir o cheiro do produto. Aqui já dá pra você sentir a fragrância do cliente, tá bom? Então aqui é o shampoo. Aqui é o condicionador. Então dois... Comprei dois kitzinhos, tá? Dois kitzinhos. Então é isso. Esse foi o meu pedido. Eu não falei pra vocês do valor, né? Ele saiu R$ 988,77. Eu não lembro a pontuação. Eu coloco na descrição pra vocês a pontuação do pedido. E aí se inscreva no canal. Já deixa o seu like. Amanhã a gente tem a abertura da caixa do ciclo 13. E vamos ter também revista, tá? A revista 15 já liberou pra gente. Então assim que chegar a caixa eu gravo a revista também pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!